E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react de novo dos 7 minutos. Lembrando que a gente já fez uma entrevista com o LucasRT. Tá aí no canal, duas partes, mais um vlog. Então, se você ainda não viu, não perde tempo, passa lá e dá uma assistida. Dessa vez a gente escolheu o rap da Diane, do Nanatsu no Taizai. O pecado da inveja. Por que a gente pegou essa? Porque muita gente tava pedindo pra gente trazer os 7 minutos. Como eles não tinham postado nada novo, a gente resolveu trazer algo que a gente ainda não tinha conhecido, que é a Júlia Alves, certo? Que é a irmã do Pedro lá. O Pedro a gente conheceu na entrevista. Super legal. Abraço aí pra vocês que estiverem assistindo. Então a gente resolveu dar uma olhada. Lembrando que ontem saiu uma gameplay de GTA. Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas gameplays de GTA, dá uma passada lá que tá muito engraçada. Porque é a primeira vez que eu tô jogando GTA. Tô tomando um pau lá dos controles de Playstation 2. Então passa lá e deixa o seu comentário também. E agora, sem umas delongas, vamos assistir o vídeo. E se você ainda não conhece o canal, a gente dá umas pausas no meio. E não esquece de seguir a gente no Instagram também. Certo, Ricardo? Certo. Então agora sim. Sou cioso. Um, dois, três e play. Submês casso nos beats. Ah, ele é gigante, né? Agora eu não consigo me lembrar. O meu destino é a batalha. Mas eu não quero mais voltar. Nas florestas dos sonhos brancos. Ele veio me encontrar. Pausa. Agora que ela entra... Aqui deu uma pequena falhazinha no tamanho da frase para a rítmica da música. Mas eu nem ia pausar por causa disso. Eu ia pausar para falar que ela tem uma voz bem expressiva. Sim. Ela tem um timbre bonito, forte, presente. Não sei qual é a idade dela. Mas ela já tem um timbre bem definido. Bem maduro, né? Bem maduro. E esse grave embaixo da voz fica legal também. Tá muito legal. Mas não é a voz dela, né? Não sei. Ou será que é? Eu tive a impressão de que é uma voz masculina. Não sei. Não sei. Às vezes os caras descem a voz dela no pitch lá até. E a rítmica mesmo que ela está usando, a variação melódica está bacana. Sim. Vamos continuar aqui. Vou até dar uma voltada para vocês sentirem isso que eu comentei. E não perder aquele... Aquele entrado lá. Tá nos seus brancos. Ele veio me encontrar. Viu? Eu nasci para ser uma água. Cercada da raça mais forte da terra. Mais forte. Não quero ser controlado. Não, não. Meu destino não pode ser em meio a tanta guerra. Ainda mais pelos humanos, raça desprezível. Matrona zumbou dos meus sonhos, falam que eu não consigo. Então eu decidi fugir. Não quero viver aqui. Mas eu não consegui. Matrona morreu por mim. Uma flecha, solta sua perna. Por que? Então me defender. Luz e trevas no meio da guerra. E eu não quero te perder. Tesouro sagrado de leão. Faço tremer esse lugar. Ao bater ele no chão. Cada um de vocês vai pagar. A voz dela me lembra a abertura de anime antiga. Sim. Verdade, cara. Uma coisa meio Pokémon, né? Não, não. Pausa. De novo, a voz dela realmente é bem melódica, bem marcante. Eu curti. Ela trabalha bem essa variação da melodia. É interessante. A ritmica às vezes dá uma vacilandinha, uma engasgada. Mas sabe o que eu sinto às vezes também? Parece, sabe quando você tá cantando baixo? Sei lá, você tá cantando meio de noite. Ou você tá cantando meio escondido, sei lá. Pra quem canta escondido, não sei. E que você tá pegando a nota, mas você não tá colocando muita intensidade. Claramente não tá cantando muito alto. Parece que eu tenho a impressão às vezes que ela tá cantando assim, sabe? Que ela não tá gritando, ela não tá colocando a voz mesmo. Ela tá cantando bem colocadinho, baixinho ali. Não sei, de repente tá gravando em um lugar que não pode gritar, não sei. É uma impressão minha. Enfim, continuemos. É legal a ritmo feliz. Legal, assim, de jogar lá no grado, né? Sim. Essa parte ficou bem interessante. Eu vi que você é uma música muito boa do teu, né? Mas é legal, mano. Poderia ter mais coisas. É a primeira vez que a gente traz ela, se eu não me engano. Poderia ter mais coisas dela, porque ela tem uma voz interessante. Ela tem, ela é legal. Ela é bem melódica, né? Isso, dá pra combinar ela com qualquer um dos outros que cantam. E vai dar pra fazer muita variação, muita coisa interessante. Cara, ficou legal porque a voz dela dá pra ouvir bem. Você consegue ouvir o grave no fundo da voz, você consegue ouvir a voz dela. E não atrapalha, o grave não atrapalha no entendimento das palavras. Você vê o beat bem montado, o beat feito pra ela aparecer mesmo. Não é uma parada super agressiva que destoa da melodia da voz. Eu curti, cara. Foi muito legal, mano. Sim. Bacana. Basicamente isso. Muito legal conhecer a Julia Alves. Exato, olha só. Então deixa umas coisas aí que vocês queiram que a gente veja. E lembrando que ontem saiu a gameplay de GTA. Dá uma ouvida lá. O que mais, Ricardo? É isso. E você que reclama aí, ó. Que fala, pô, traz essas fulaninhas ou menores. Então a gente traz. Eu sei que não vê. Exatamente. Tem um monte. Esse ano passado a gente trouxe um monte. Então... É isso aí. Dá uma procura no canal. Eu tô meio gripado aqui. Frio da porra, mas... Às vezes o YouTube, ele não manda pra frente. Eu não sei. Às vezes vocês não querem ver os caras menores também. Mas tá tudo aí. É só você dar uma entrada. Sempre, ó. Segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo. A menos que aconteça alguma coisa aí extraordinária. Sim. E até digo mais. Procura lá, sei lá, o cara que você quer ver Intervalo pro Café. Vai o que você acha, né? Exatamente. Então é isso. Siga o Ronaldo no Instagram. Siga o canal do Intervalo pro Café no Instagram. Siga o Rodolfo, que é nosso editor. Faz um trabalho excelente. Se inscreva no canal. A gente tá com quase 20 mil inscritos. Não esquece de ver o vídeo do GTA. Por favor. Um beijo, um abraço e... Falou!